Hoje, segunda-feira, 13 de maio, surpresa, devido ao encontro entre sol e urano. Quando urano toca o sol, ou o sol se aproxima de urano, o que acaba acontecendo naquele dia é eletricidade, acontecimentos que se sucedem um atrás do outro, ritmo acelerado e principalmente improvisos, surpresas, o inesperado. Essa é a cara de um dia visitado por sol e urano. Vamos lá, Júpiter e urano, ao longo dessa semana, promovem animação e fortes emoções. Nada vai ficar como está, como previsto, e principalmente, nada vai ficar parado. Júpiter e urano se revezam, ora um cola no sol, ora outro cola na venta. Depois trocam de posição, provocando faísca, renovação, frescor e abertura para grandiosas, generosas e improváveis oportunidades. Segunda-feira, dia 13, hoje, o encontro é entre sol e urano, gerando um dia elétrico. Aproveita esse sopro de novidade, de energia de mudança e rejuvenesça alguma área da sua vida que anda assim caducando, caduca, estagnada. Simplesmente perceba que algo em sua vida pode ser completamente diferente do que está. É só mudar o ângulo de visão e o jogo vira.